E vamos começar agora com a parte da costura da saia. Eu já estou com a saia toda marcada aqui e já começo marcando um pique ali no meio da saia para saber qual a parte do meio, que relativamente vai ser a frente da saia. E agora eu começo a fazer a marcação das pregas que vão ter na saia. Nessa parte eu começo dando uma distância de 5cm e já faço a marcação com alfinete e depois vou fazendo marcações de 10cm. E sempre alfinetando para deixar tudo presinho. Assim eu sei que todas as marcações irão ficar no lugar e não vai ficar saindo quando for mexendo. E sigo adiante fazendo as marcações de 10cm, o que é um tamanho opcional, vocês podem fazer maior ou até mesmo menor. Fica a critério de cada um. E aqui a gente já vê que ela está começando a ganhar forma. Agora com todas as marcações feitas, vamos colocar o cos da saia. Esse cos eu fiz separado, porque eu iria fazer essa costura arqueada aqui na frente. Pois, se vocês prestarem atenção na saia das personagens, na frente ali da saia ele meio que forma um V descendo. Então esse era o meu objetivo, fazendo essa costura na frente do cos. E com a costura já finalizada, ele vai ficar dessa forma. Vocês podem ver que ele meio que forma um V. Sutil, mas ainda assim dá para perceber. E antes de colocar o cos na saia, eu acabei colocando um zíper. Você pode colocar tanto um zíper invisível, como um zíper comum. No meu caso eu coloquei um zíper comum e fiz uma costura ali para que ele ficasse invisível na saia. Eu simplesmente fiz ali um alinhavo na parte de dentro da saia, aonde o zíper iria ficar. Coloquei ele por cima e assim eu pude fazer a costura dele. Costurando dessa forma, o zíper vai acabar ficando escondido quando ele estiver fechado. É muito importante alfinetar ou alinhavar o zíper na peça também. Porque senão, quando você for costurar, pode ser que ele fique saindo do lugar. E como eu estava falando, zíper costurado. Agora a gente só precisa tirar o alinhavo que estava segurando ele na peça. E vocês podem ver que ele fica tecnicamente invisível na roupa. Porque a gente vai costurar o tecido ali de maneira que ele cubra o zíper. E agora vamos definitivamente partir para a costura do cós. Como vocês podem ver, a saia da personagem ali na parte do cós, tem como se fosse um enchimento por dentro para deixar ele fofinho. E nesse caso, eu coloquei a manta acrilom por dentro para dar esse enchimento. Eu coloquei bem pouquinho, apenas para dar um enchimento suficiente ali para dar um alto relevo. Agora sim, eu vou costurando as pregas da saia, tirando os alfinetes e com cuidado, porque se a agulha bater no alfinete vai estragar. Essa etapa eu poderia ter feito bem no começo, antes mesmo de costurar o zíper na saia. Já iria evitar bastante eu ficar me furando. Saia costurada, agora bora colocar o cós. Marcando sempre aqui pelo pique do meio que a gente fez lá no começo. Vamos alfinetando todo o cós na saia, usando alfinetes ou até mesmo alinhavando. E não podemos esquecer também de fazer a barrinha da saia. E esse foi o resultado final, infelizmente eu não tenho um vídeo para mostrar, porque esse cosplay eu fiz já faz um bom tempo. Mas espero que vocês tenham gostado. E esse foi o resultado final, infelizmente eu acho que vocês tenham gostado.